Olá pessoal, tudo bom? Voltando aqui os vlogs de rotina pra vocês. Vamos gravar hoje já... Na verdade já é a noite, Brenna tá ali, ó. Tá estudando. Dá um oi, Brenna. Tá com fone. Vamos começar um vlog pra vocês hoje de rotina. Já é noite, a gente já trabalhou, já o dia inteiro. Tem algumas coisas de trabalho ainda que eu preciso concluir, então entrou pra noite. Também vou fazer umas coisas da faculdade. Brenna tá estudando também, então é isso. A gente vai mostrar um pouquinho da noite pra vocês. Hoje tá com umas lembrancinhas que vai ter uma atividade amanhã. E aí como vocês gostam de ver essas lembrancinhas que eu faço, eu vou mostrar pra vocês também aqui, tá bom? Então vamos lá pra mais um vídeo. Tá aqui estudando. Bem tranquilo fazendo seus estudos aí. Ele tá super empolgado. Não sei se vocês acompanharam aí, mas ele fez esses shots aqui, ó. E ele tá bombando com mais de mil visualizações. Tá famoso, né? Vão ver o resto dele aí no canal, se vocês não viram, né, Brenna? É. Passamos de mil visualizações. Ele tá famoso nos shots dele. Gente, agora eu vou pra esse computador aqui e vou imprimir as coisas que eu preciso pra fazer as lembrancinhas e eu vou mostrando a vocês. A gente fez essa arcinha que a gente vai trabalhar a campanha do Outubro Rosa amanhã. Vai ter uma palestra. Agora eu coloquei as folhinhas rosas ali e vou imprimir. A gente tava imprimindo. Saiu bem bacana essas lá, é mais boa. Mas aí essa veio assim, apagada, uma diferença. Agora eu tô fazendo uma limpeza ali nela pra ver. Mas ó, eu já perdi, já são, comecei 8h30, já são 9h20, quase, acho que era 8h30. Quase uma hora aqui tentando ajeitar e ela não organiza. Gente, enquanto tá ali tentando consertar a impressora, eu vou... Tá. Eu vou ver se eu vou me cortando aqui, porque... Sem condições. Eu corto com essa tesourinha aqui, ó. Porque ela tem a... Essa pontinha assim, ó. Que aí fica bem bonitinho. Eu vou me cortando aqui. Amém. E agora eu vou fazer as lembrancinhas, pra ficar mais fácil que vocês verem. Retortei os quadradinhos, os borneis, aí o que eu fiz? E comprei essas fitas aqui, pra gente fazer os brochinhos, que é da campanha do grupo rosa, né? Então a gente coloca esse lacinho nas pessoas, né? Que é da prevenção, simboliza a prevenção. Peguei outra fita, peguei essa balinha aqui do coração, e os saquinhos. Eu vou ver o quanto os saquinhos dá aqui pra fazer. E os brochinhos também, que a gente vai botar na fita aqui pra fazer. Vamos ver o quanto os dá aqui. Vou ter até que não lhe reserva. Ó, gente, como fica bonitinho, o saquinho. Aí, com esse papelzinho, com a mancação de prevenção, eu coloquei três balinhas dessa de coração. E o blachinho, pra eles colocarem. Eu vou passar o piquinho e fechar. Aí fica assim. Vou fazer 25, que são 25 alunos. E aí, vamos ver que hora eu termino aqui, senão a manhã eu compro. Eu vou começar o piquinho. Eu vou começar ao inspiratinho. já coloquei aqui terminei os brachinhos com os kits, amanhã vou só colocar dentro dos setinhos bom gente, terminamos lá guardei as coisas a gente tem o material também pra amanhã também já guardou as coisas, eu chudei, já tomou um banho já tá deitada já são 11 e 10 da noite não fiz nem a metade do que eu tinha pra fazer mas aí parei e amanhã eu continuo, eu faço essas coisas assim a noite pra dar uma orientada pra não ser muito corrido, sabe? mas aí amanhã pela manhã eu vou lá pro cenar e aí eu concluo as outras coisas que faltaram então é isso, então a gente se vê amanhã amanhã oi pessoal é com essa cara de sono aqui que eu venho aparecer aqui no vlog pra vocês acabou que a gente foi dormir um pouco tarde estudamos aí, trabalhando, como vocês viram eu e Vanessa e agora chegou a hora de tomar café pra ir trabalhar vocês vão ficar com a gente aí tomar café com a gente vamos lá vamos lá oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para mim, para enviar. Então, é isso. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Lembrando que esses vlogs que a gente grava assim durante a semana, o Breno aparece menos porque ele não consegue gravar, ele não pode, na verdade, pegar o telefone, essas coisas lá do trabalho dele. Então, eu sempre estou no perfil que eu tenho gravado um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Mostrando um pouco do que eu estou fazendo e tudo mais. Então, é isso. Já vamos ver minhas coisas ali e vou comer assim. São sete e meia da manhã. Tem uma pessoa que está com fome, né? Vamos comprar pão? Vem cá, bonitão. Vou comprar pão para ele que está com fome. Vou sentar aqui. Ai meu Deus, eu não tenho um joelho mais não. Chega para cá, chega. Está com medo, amor? Chega, amor. Vai dar pãozinho para você, tá? Está com... Está tirando aos pouca, você é chique, viu? Você é elegantérrimo. É isso, Mari. Já comeu, está de bucho cheio, né? Não quer mais. Vai retrasar. Ai, ai, ai. Me dê a pata sua. A sua. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa sua pata. Cadê? Ali. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estressado que sou ele. Gente, voltei. Já são uma hora da tarde. Não consegui filmar pra vocês o almoço. Foi numa correria. Já tô aqui de novo terminando as fichas. Aí combinei com os meninos. Eles estão lá organizando a atividade que vai começar duas horas. Eu tô terminando essas fichas porque eu tenho uma reunião bem importante de duas horas da tarde que vai ser nesse computador aqui. Então já tá pronto aí porque na hora que me mandarem o link eu já acesso. Enquanto isso eu vou adiantar essas fichas que eu preciso essa fracassinha aqui que eu preciso entregar hoje. Aí é assim o rojão, o brand de almoço o nosso horário de almoço é muito corrido porque assim a gente tem pouco tempo porque ele tem que voltar 15 pra 1 ele tem que voltar lá pro trabalho. Então a gente fica de 11 até 15 pra 1 pra organizar almoço, almoçar e ele pelo menos deitar 10 minutinhos pra ele voltar. Os dois eu participo da União e Corro pro Semana. Tá tendo dois eventos lá hoje do Doutor Bru Rosa com as minhas alunas do curso que a gente acompanha e tá tendo um encontro com os jovens também. Com os adolescentes e jovens que estão participando de um projeto multiplicadores. Então tá assim essa loucura a divisão das equipes aí é isso. Vou aqui continuar se chamatizando aproveitar o tempo até 2 horas e o que der pra filmar pra vocês eu vou filmar. Mais tarde Gente, perdão não gravei mais pra vocês hoje foi bem puxado a luz até mudou aqui né agora não sei o que foi já vai dar 6 horas da noite depois que eu saí da União que eu falei pra vocês em casa peguei um mototáxi vim correndo pra cá porque tava tendo duas atividades aqui pra eu ainda conseguir contribuir mas graças a Deus deu certo e tô esperando pra ele chegar porque hoje eu tenho hoje eu tenho atividade lá na faculdade também vou trabalhar lá hoje à noite então assim vou tomar um banho pra poder pra poder ir pra lá mas vocês estão vendo porque a gente não grava tanto assim na semana porque nossa semana realmente é muito puxada de trabalho tem coisas que eu não consigo mostrar a vocês né no rojão dá pra pegar o telefone e ir filmando assim mas é bem currido o prante chegou morto tá com farofa tá no joguinho dele vou fechar aqui vou pra faculdade vamos embora tô com fome tô com muita fome gente já saí da unida são 10 horas da noite saí morrendo de fome sem condições de fazer comida essa hora aí vim aqui no trailer o Breno tá lá dá pra ver o rostinho dele aqui ó tá lá esperando a gente pediu um lanche e vocês não vão acreditar quem eu encontrei na praça dá pra ver o senhorzinho dos churros ai é claro que eu peguei vocês não vão aguentar mas eu falo no churros né mas é porque nunca tinha comido churros na vida e acabei viciando ai é claro que eu peguei um pra comer né enquanto sai comida pra noite é isso esperando o vento aí pra casa mas hoje o dia foi puxado tô exaixa dois mil anos depois hoje é bom dia hoje é sábado gravei aí pra vocês um pouco aí na semana né os dias de trabalho só que aí foi muito corrido esses dias muito corrido pra vocês terem ideia até ontem a gente fez até live lá na faculdade fazer um debate com os alunos sobre a atividade que tava a gente na fase e aí foi bem corrido foi bem corrido aí hoje é sábado já são vai dar 11 horas aí eu vou ver se o don já tá vindo meu cabelo ali porque minha amiga que é azul já tá vindo mulher o gato tá quebrando tudo Francisco que rebeldia é essa? pelo amor de Deus aí a Brenda tava vindo buscar vamos lá mostro pra vocês lá ela vai ajeitar meu cabelo que tá só bagagem gente já passou um produto aqui tô tão engraçada parecendo as chiquinhas agora já tá secando já tá saindo a pranchinha gente acabei de chegar em casa nem mostrei mais lá pra vocês né só mostrei no processo eu fui só mais retocar minha raiz aí agora tá com produto aí daqui a pouco eu vou lavar então deixa eu me esfriar daqui a pouco eu vou lavar e finalizar né só pra tirar o produto que tá no cabelo o Brenda também já chegou tá tomando banho foi me buscar lá e é isso vou finalizar o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado na verdade foi mais eu desse vlog né mostrando o ponto do trabalho porque assim não tem como o Brenda gravar lá no trabalho dele é sempre muito puxado e um pouquinho que eu fui conseguindo mostrar ele também que essa semana foi bem corrida a gente tava muito ocupado resolvendo as coisas mas o que deu pra mostrar é um pouquinho do trabalho do nosso dia a gente mostrou pra vocês espero muito que vocês gostem e até o próximo vídeo e lembrando a vocês amanhã no domingo vai ter um vídeo extra né porque a gente não conseguiu postar na quinta-feira então a gente vai postar só um resuminho pra vocês aí é de um pouco do aniversário da irmã do Brenda que a gente passa por lá minha irmã também que sai daqui a gente posta pra vocês na amanhã no domingo então fiquem ligados que tem um vídeo extra amanhã eu vou fazer o vídeo a gente vai fazer o vídeo eu vou fazer o vídeo eu vou fazer o vídeo